Olá pessoal, olá seres humanos, sejam bem-vindos a mais uma conversa ali Eles vejo que a gente tem um convidado que tem cerca de 20 anos no mundo do músico Tanta gruta que também tem várias histórias E na verdade, a gente também deixa lá ele, na primeira pessoa, bem de ser peixe, literalmente Já você sabe que depois sempre pode acompanhar as conversas na íntegra Depois hoje ela na TV, no nosso canal Recorde-nos, no YouTube Então não está passando ali, se calhar não está bem com essas conversinhas Só para essa pista assim, depois não tem o que mais interessa, pode ser assim? Claro que sim Perfeito, no dia de hoje, como é que você é? Você sabe, já rondamos um bocado ali para o Ron Carriz, que ele parte ali de praia Quando foi a tua vez que teve vir à praia? Nunca percebi A última vez que teve vir à praia, antes desse viagem? Foi a primeira vez que me vim cá ao verde Jura? Bem conche, sim Jura? Na 40 anos de vir, é a primeira vez Sério? Eu me pensava que teve, por exemplo, um boi pequeno ou alguma coisa assim Não, 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 nasci na Lisboa, vivi na buraca, na zona de Sintra Crioulo, então pai, é na vivência de Cubadio? É na vivência com o solé, Sampajuro, Cubadio, moro de minha filha de Sampajuros Fotos que tu olhava, então, o Ron Carverde era móvel? Era só no computador, naquela altura eram fotografias, hoje em dia não estou aí no computador Só cinco incômodos que ficava ver sobre fotografias e imagens Mas comparando com o que você está hoje, é totalmente diferente? É diferente, é totalmente bonito, maravilhoso mesmo, maravilhoso Então, tu tinha fotos antigas? Sim, 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 não, não olhava fotos antigas com meus pais e não só, então olhava sempre aquelas fotos e nunca ficava sempre com aquela vontade bem concha e todo mundo está falando que a terra é sábio, a terra é linda e é lindo mesmo, é espetacular Mas por que tanto tempo assim que eu espero para um cedrão? É pá, não quero explicar talvez a oportunidade e talvez o foco também saiba em outros lados Hoje em dia, hoje eu consigo juntar com meu irmão, minha mano, ainda tenho meu irmão que é como se fosse meu irmão que está ali hoje comigo também, e eu consegui convencer-me também com este carro verde A quantos dias que você está ali? Já está ali há 15 dias por aí, quase Já era para absorver? Sim, senhora Onde que eu visite? Jambar Tarrafal, Ron Carri, sabe? Jambar Tarrafal, eu estico um bocadinho então Jambar na zona de Santiago também, engenho, a Somada, já no Roda, já no Roda, ainda não há em Roda mais 15 dias antes de ir embora Ele que começou a passear? Ele que começou a passear, minha mano Então ele levou bons spots de praia? Já sim, já demonstram tudo, família, então, que apresentam super top Nunca concheva nenhum praticamente Nenhum, ninguém que concheva pessoal Ele que é até Ponta Concha e tudo alguém e fica sábio Qual a diferença de vivência, o que percebe de aquele carro verdeano que está vivo na diáspora com aqueles que saíram na residência? É pá, que tem muita diferença Para mim, em Catá tinha muita diferença Só que a pessoa ali é mais... Aquele calor que está dando ali, aquele braço É melhor que aquele que vive na Portugal Ou seja, onde for Quem vai na Europa, tudo também Procura aquilo E ali no Cabo Verde, a pessoa está recebendo muito sábio Mais caloroso? É, caloroso, é Cagolé que é antigo Demais Quando é a experiência de infância? Da maior que foi? Por vivência? É pá, a infância foi boa Não, não vive na buraca Dá para viver com... Dentro da buraca Já vive com o Cabo Verde Convive com Cabo Verdeanos Não só Cabo Verdeanos, angolanos Tudo misturado E empreende tchocuza naquela altura lá Por isso, muita fala agora Onde é papia crioulo, se não é papia limpo E fala Sampajuru também E outras línguas que empreende Ah, mas tinha tchou um soro lá para a buraca de Sondilhas também? Sim, claro Minha pai é de Santo Antônio Mas a senhora é mais bonita Sá residente na buraca? Minha mãe disse Niclau e minha pai de Santo Antônio Pá Boa Lá Então ela é na casa? Se vou querendo, está a dizer o que eu quiser Ah, até Ah, até Está a vontade Não, mas é direito Bom, acho que... Estou acostumado a falar assim A mãe se concorda que buraca é um parásico ao verde É um parásico ao verde, sei lá, sim É verdade Mesmo naquelas ruas, né? Tem ruas que estão ali Como na Somara, na São Bento Que as ruas estão por si mesmo e buraca Que é de buraca Sim, sim E também, por acaso, não cabe um pouco Concordo com ela Que as ruas que lembram de Tchara Santo Antônio Tone também, sim, sim, sim Lá na Dí, lá na Cias levou para lá ainda Mas o que falou lá? Na Portugal ou ali? Não, ali na Tchara Santo Antônio mesmo Na Tchara Santo Antônio já andam um bocadinho, mas andam de tchau A carne é cancelada, mas de empresas não Mesmo dentro de gueto de tchada É muito parecido, muito, muito parecido com buraca A única coisa que tem é que É tão semelhante com as pinturas de parede De uma hora de artista Que tá com as ruas de tênis Quase a grelharam na vira a estrada Sim, sim, na buraca eu te encontro tudo Tipo um momento que não pausam e falam assim Espera aí, tem dúvidas que não estão Quando localizam no tempo e no espaço Pô, eles estão na Tchara, em português Mas ela é boa, eu sabe Vivo lá dezesseis anos dentro da buraca Depois não sei igual na Panconchi Ou outras partes da Europa Como é que é viver na buraca? Para quem que nunca teve vivência? Eu sabe... O que é que se diz da buraca? Digamos assim... Não, às vezes pode falar Tio coisa de buraca que é mau que outras coisas Mas não, eu sabe, desde que você está com calma Fazer bovira, tranquilo Ninguém que tá mexendo também Lá nós somos muito solidários uns com os outros E não partilha sempre entre nós E mora Cabo Verde Se eu vou ver se uma coisa toca na porta Já está lá, com nossa vontade Quero mandar duas colegas de açúcar Sim, sim, está lá na porta Todo alguém está recebendo daquela maneira lá Que ele compreende lá Cabo Verde, eu nunca te perdo Mas o único que eu vou te identificar fácil Esse marido tem um tique Algum coisa que te identifique O que é que é Cabo Verde? Mas é assim, eu vou te perguntar O que é Cabo Verde? O que é Cabo Verde? Eu falo para a Mari, nunca sei É Cabo Verde. Depois é o que você começa A convívio no teu aí mesmo O que é Cabo Verde? Mas é interessante Os museus americanos, tipo de vivência, lugares Amor a buraca Às vezes me captaram um senso de pés nos chãos De ter no som de coisas de vida Talvez um toque também de humildade Entre o Rita E às vezes você concorda? Sim, tem humildade Tem pessoas trabalhadoras Que estão lá Tem alguém que levanta cedo Para dar uma vida boa para seus filhos E outros Eu adoro Eu adoro viver lá Aqueles seis anos que eu tive Eu adoro Na momento eu não sei lá O pai está lá Não dá para sempre visita Claro que sim O filho O filho Pode? O filho A casa atorna A casa atorna É o cameraman que sabe O filho A casa atorna A casa atorna É a frase clássica Que eu não estou acostumada a falar sempre Eu falei Na volta sim E depois de buraca Usei quantíssima Bovida Na minha vida Minha peitinha discoteca Na altura Dentro de buraca Não passava tempo Estava dormindo Na parte de baixo Quer dizer Não estava no primeiro andar Na parte de baixo Era a discoteca A noite inteira Não estava para ouvir música Enquanto não estava dormindo Ou nunca estava dormindo E só estava ouvindo música Que engraçado Não antes era aclamar Igualcúzio Não percebi Não antes Eu falei literalmente Igualcúzio Eu tive a mesma vivência Com um passo Eu queria na Tchirinha Em uma zona Lá tinha um bar Para entrar na casa Tem que passar dentro do bar Ok É tipo Entra na bar Tem quintal E casa Tem sempre ligação Com música E outras coisas Você imagina uma casa Com ferro gaita Morna Uns gás ao vivo O problema de sinal Calverde Creio Não tinha tchuto americano Não 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 Já nem que ta liga Já nem que ta liga Já nem que ta liga a música Eu estou pensando Que faz um efeito Mas a boca fica A minha faz um efeito Memo profundo Que no começo Só com 18 anos Que no começo A entrar na música Um amigo de meu Como teve um pequeno acidente Um amigo de meu Trazia umas letras Enquanto a gata recuperava Ok E no começo a ta folha Já não ta ouvia música Há muito tempo Não ta falava isso Começa ta folha Meu amigo vai lá de França Lá de França sabe Começa ta folha Aquela música Que as letras Não É capaz de fazer Uma coisa assim Que ali também É Bata procura Bata evolui Nonde que as músicas Quem acaba pra escrever Me curva Johnny Lima Que a minha prima ouve Não estava no trabalho Não tinha música Não põe música Não bomba gasolina Não põe música Não põe música Não põe música Não põe música Ai ai Prima Estava comendo bem Finalizando bem Dando um toque E Estava tipo um demo Estava demo Aquela era demo Aquela era demo E quando chega Quando chega perto dele O Bata vai dele Não acaba pra fazer logo Um projeto Que é o projeto Que ele e o Edu Que fazem o projeto E nós não participam A mim Lipe Monteiro Dilara Zé Nós era um monte Que Que Talvez ainda vou por ele Mas Explosão Love Então não faz aquele projeto Encanta das músicas Naquele projeto Sonho Encantado E depois Cada um faz Sua própria vida Continua de lá Então não precisa Linhagem Me torna produtor Começa a aprender Como não tinha de acusar Na mente e na dedo Começa a aprender Te toca Te toca Produtor Nem sei que ele é piano eletrônico Obrigada por isso Sim, sim, sim E através de piano Eu estou fazendo tudo Que é a produção geral Hoje em dia Mas se eu for eletrônico Eu consigo pôr um som de guitarra Um som Um bateria Uma bateria na fundo E naquele brincadeira Pronto Depois eu fazia um single Que é com três músicas Na 2006 Já a carreira começa também Atua para tantos sítios Dentro de Portugal Depois eu comecei a tatuar Fora também de Portugal E participo com vários artistas Eu tenho Nilton Ramalho Que bem descobri minha prima também Na Holanda Não bem descobri Nós é família Sim, eu sei lá até na Palco também As coisas lá Sim, não vai ter Polônia Não leva aquela música para Polônia Não vai cantar na Polônia Sabe? Com a comunidade de Calverde, né? Não, não, não Com a população mesmo Certo? Por favor E ainda se pedi mais Ainda se pedi mais A Codox Tavares Sabe quem faz Eu só sei Gosto na 2018 Do que o original Que produziu Um dos meus temas Que é Para Sempre Amor Muita coisa, né? A história A história é longa Então o foco de virar Depois dos 18 Foi basicamente Show Música Sim, só na música Isso dura até quanto tempo? Mais ou menos Até hoje Até hoje Um foco principal Música, música, música Para depois o povo pensa Por exemplo Estemporário ali Família É que era foco É que era 100% foco Só na música Era foco na tudo Um bocadinho Talvez lá quem perdeu Um bocadinho Se calhar que ele Minha caminhada E por isso Que gosta de mais E foco na música Que pode atingir Outros lados, né? Olha, o Xamtono Voltou um bocadinho atrás Sobre o que a gente só conversava ali A professora falava Naquela hora Sobre o fato de O bovelo Tinha música Na cave Basicamente Lá no YouTube A gente só perguntou Para nós Se vai ter um controle de mão Foi quase a mesma coisa E tive documento com uma pessoa Antes que naquela linhagem A hora que botam aquela vivência Ela é das duas umas Ou ela virou uma pessoa Altamente de night Xamflacy Ou então Ela ficou com uma pessoa Que tem uma certa Teofobia de Isso é meio de multidão Com música Porque ela só isola Tipo Alguém que é introvertido Que gosta de ficar bem apartado A mim é introvertido Por causa disso Por causa disso Não, me vira de night Go Me vira de night Gosta de sair Gosta de dançar Gosta de ouvir música De tocar música Gosta de ouvir música Gosta de ouvir música Gosta de ouvir música Gosta de ouvir música Dez Acho que oito Fica contrário Contrário Não, não Quer dizer Fica sem a mim Só dois Que fica mais Mais a vontade de sair De sair Isso é o mínimo possível O quanto Se é dentro do casa Principalmente na hora que velho Ali ninguém tinha Que deixou bem Nem o papai cumprimentou a vizinha Que do outro lado Não, tem que sair na casa Vou sair na porta de cada um Você não vai dizer Mas se quer Para estar falado Fica na casa Botei em casa Então pronto, o diabo que eu estou saindo. É diferente. Não, eu não gosto de sair e não estou saindo sempre. E desde que não chega ali, nunca para. Acho que ali na Calva Verde, o fato do que parar é mais do que justificado por várias razões. Para explorar, para aproveitar o máximo. Não sei quanto tempo que você fica ali, não é? Mais cinco dias só. Cinco ou quatro dias. Quatro dias já para não morar. E o menino de dentro de casa ainda saiu a criatura do santo dia. Não está saindo todo dia. Imagina, não caminha, imagina no caso. Nunca vem cá. Verde, claro. Ainda aproveita tudo o santo dia. Ainda aproveita só com aquela ilha ali. Mas ainda não fica só na ilha de Santiago. Para um conche direito. Antes de ir para a próxima vez. Para explorar outras ilhas. Ilhas minha mãe e minha mãe também. Que nunca exploram. Mas não está bem com certeza. A gente também tem mais oportunidade. Não está bem com certeza. O que mais marcou na música? De ocupar, eu penso, tudo aquele percurso que já teve lá. É aquela emoção de chinti que os fãs estão ficando perturbados. Estão carinhando para continuar. Estão dando motivação para continuar com a música. É uma das coisas que estão marcando sempre também. E é dificuldade. Qual foi a maior? Não está preferindo falar. Deixa aquele ano passado. Aquela já fica. Não pode. Hoje é sempre que eu uso no fundo do túnel e continuo a minha caminhada. Mas até aconteceu muita coisa. Independentemente de boa guerra. Na vinte anos não teve muita coisa. Mas eu prefiro que foque naquela época. Eu prefiro ser positivo e caminhar para frente. Não, se não foi mesmo de modo geral. Para coisas boas ou negativas. Por exemplo. Porque você mora a vinte anos. É muito tempo. É muito tempo. Aí eu penso, Jesus. Mas até parece que eu estou com uma sensação. Eu passo num instante. Eu passo num instante. Eu falo assim. Mas a gente tinha com cinco anos. A gente estava com vinte anos. Como assim? Sim! Aquele ano ali já voa. Só que foi muito. Não fazia seu trabalho. Não fazia seu trabalho durante aqueles anos ali tudo. Eu não fui a lançar pouco a pouco. Nunca foca num álbum. Mas eu fui a lançar pouco a pouco. Mas eu fui a lançar com vários artigos. Temporariamente para sair de alguma coisa. Lá para fevereiro, março de 2024. Quando eu comecei a lançar outra vez. Também saiu uma música que... Você pretende fazer ela em disco? Ou só assim? Ainda não. Ainda não. Aten saiu apenas um single na plataforma. Apenas. 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 Eu moro tudo em um sonho. Falta só aquele vídeo que não até termina. Para dar aquele brilho. Para não poder lançar ali. Para ter regresso de na música. Gostou que estou vivendo sobre Cabo Verde? Já ouviu só a pessoa que ficou estou vivendo uma história. Sim. Só histórias. Histórias que estou vivendo. várias histórias e ainda como um tigali que os dias limpa experimentam e é uma que uma quem é maracujá e o que não quer o outro são o manhoca extra mandioca na minha frente que essa contava minha história é mata porco mata dentro dentro do roncarismo passa uma semana e meia na festa tudo 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 por favor nunca tinha vivência de aquela maneira lá e claro e a minha brota sequinha tá levando para todo lado é superar 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 também foi a opção que toma também foi a opção que toma na vida infelizmente cada manhã hoje a instala de anato aproveita e o que ele mora a beza que essa bura ali e tudo que ele quer que eu aproveite até agora agora é que ficou assim mas que foi mais interessante por favor é para o lugar que o conche sei lá na tudo 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 até a ser em tudo até a ser a um experiência único e tudo e novo que ele ainda tomateu aquele grogo que sabe né já experimenta eu com que ele criou linha que é o crioula a estrela crioula sei sabe então viveu para morrer e doshi que agora é de terra agora é de terra de nós ficha de aquei já comi chocachupa peixe em gata comia dias ponta com quem está comi sim tive alguns problemas com o peixe e pensa a mamãe está fazendo a minha alergia existe uma volta que está com o milho sanatário tem que estar com o peixe e expõe uma orelha atum sabe 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 mas é diferente do que ela que eu estou comendo por exemplo atum em outros países sim 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 é diferente o sabor é diferente o cago é sabe 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 parecem quase carne quase carne quase carne que parecem aquele sabor que ele sabe 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 que é um bocadinho que a gente tem vontade subi sobre um dia lá e explorar o outro e depois também é conhecimentos com verde cálculo carro verde e um bocão a casa está em pós aí depois que depois que explora que os outros também a meantime a residência Minha residência na Buraca, na Lisboa. Ah, ok. Nice! Agora, sei lá, a Buraca está trazendo algumas memórias para sempre, porque antes não estávamos ali, nunca em Baba Pitié. Nós falamos, só um bom trabalho com aquele Buraca, que é um documento da Pamaoja com essa flama, em cima da Cala Verde, mas nunca sei. Algumas fotos, mas nós falamos, será que aquele é de Buraca mesmo? Mas depois, quando a mãe fazemos, literalmente, igualzinho. É terra. Igualzinho, igualzinho. Desde que você entra lá, você sente aquele ambiente de Cala Verde. Mas você entraçado aqui em Ardores, o que tem na área verde? É só cidade fora dele. Essa é uma questão, uma coisinha assim, lá no meio. Sim, aquela é, aquela é a própria. E depois a volta, é um contraste grande, bastante grande mesmo. É um contraste de prédios e de pessoas e tudo, é diferente mesmo. Olha, Cala Verde, o português queriam fazer na segunda terra. Já. Não, peraí, peraí. E o português é a segunda terra de Badiú. Segunda terra. E o merca é a segunda terra de foguenses. De foguenses. Não, é de Cala Verde, tudo isso é só lá na América. Para quem tem conhecimento. Sim, mas isso foi de uma massa maior, mais concentrário de foguenses, com certeza. Lá na América. Sim, na América. Não, que isso foi. Isso é verdade. Badiú fica mais ligado para a Europa. Para a Europa do que os Estados Unidos. E a pessoa mora na Itália. A Itália já é boa vista. É boa vista. A pessoa é boa vista também para a Itália. Ok. Então, fogo é merca e Badiú é Portugal e França. Sim, 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 sim. E aí, você fica entre calar e entre caldrosa. A França é chão, sim. A França não tem certeza. A França? Eu tive para lá, né? Então, olha... Então, olha... Então, olha... Além disso, nós é pequeno. Nós é intercalado. E sempre... Se você for pesquisa, se você for garbata, é garbata. É capaz de nos acompanhar mais uma família de tataravô, não sei o quê. Que ela está contindo assim. Não se vive com a minha mãe e não encontra. São familiares mesmo no avião, que nunca sabia que era família. E acaba com a gente para saber que era família. E a gente vai mudar mesmo, sem pensar, que botar para a conta com a família. Com a família, claro. A gente só fazia uma entrevista com a menina Indira. Mas ela está subindo uns lá dias. Quando ela estava em gravação, ela conta a um senhor que tem um curral com o Cabrito, que não sei o quê lá. Ela não se brinca com o papel. E a gente fala assim, senhora, minha família é perto. Veja lá? E essa outra, ela fala assim, essa dela. Não, dá detalhes que é que é que é que é... É que é que é que é família. É que é que é que é que é que sabe. Exato. E a gente tem alguma lugar que não te procura, que te pensa. Que te perde. E a gente chega da parcela, a outra fala assim, o que é isso? Esse aqui é a verdade. É verdade. Mas no fogo vira e mexe, todo mundo é primo. É primo. Porque tem ninguém que é primo de alguém, não é fogo. Tudo alguém, não é fogo, é primo de alguma forma. Primo de alguém, primo de alguém. Literalmente. Mas, Reto, agora voltando à música. Você que botaste em relação, por exemplo, antigamente, há 15 anos, pelo menos mais atrás, como que era visto música, como que botaste, como que absorveu a música em relação a maltas de negócio? De hoje em dia. Música, há 15 anos atrás, a consistência era diferente. Exatamente. E produção de música, a forma que não estou vivendo ainda durava para 10 anos. Hoje em dia, as músicas são quase descartáveis. Bom, eu estou vivendo durante um mês ou dois de abocância dele. Antigos, não. Que ainda não estou ouvindo as músicas antigas. Tem 10 músicas que não gostam, que não estou vivendo há 10, 15 anos. Que não estou vivendo há mais anos ainda, não estou vivendo as músicas. Não estou vivendo ainda hoje. Não estou vivendo ainda hoje. Que a música sabe que está tocando. Nunca sei se era produção e a maneira que era feita. Que a música ficava no ouvido de todo alguém, no coração. Bota canta. E passado um tempo, Bota Tornobil está falando. Ah, a música sabe aquele tempo. Tem um volta aquele tempo. Tem um toque mais atemporal. É verdade. Fica marcado. Já recente, recentemente. Música você sabe, certo? Música sabe. Mas é quase descartável. Quase alguém está... E você está sentindo música ao mesmo tempo. Alguém está ouvindo durante uns meses. E você está falando. Já em casa disse aquele outro. Já me pega naquele outro. Já te lembra dele. Já está bem ouvido mais lá para frente. Para acordar, se calhar, que os momentos em cima não te recordava com o que é antigo. Eu não sei se estou concordando. Mas a gente tem muito mais opções. Música... Também. Aquilo que inflou. Mas é engraçado é que quanto mais opções não tem, mais opções ainda não se procura. Não se procura. Não se procura. Não se procura coisas novas. Não se procura para não mastiga aquela música. É por isso que inflou. Cada vez está mais descartada. Para tomar-se luz. Para ser charme na praça. Sim, sim. Por exemplo. Bota canta uma música. E eu acredito aqui amanhã. Você perguntou a cá que é próximo. Sim, sim. Cada coisa respira. E aquele que me perguntou. A música é só tão descartável. Uma da pastilha. Bota comida. Bota flor. Pronto. Que ela já está. Agora um e aquele outro. Mas nós não temos que começar a absorver aquilo que já está feito. E não valoriza cada vez mais. E a música tem espaço para aquela música que foi feita. Talvez muito trabalho. Muita canceira. Sim, sim. E tem um espaço para fazer barulho. Para fazer barulho. Sim, sim. Para deixar a roda para todo lado. Mas até na forma também de produção musical altera. Com o tratamento. Está diferente, sim. Está diferente. A forçar a mente. Apesar que claro. Por exemplo. Pode ser um bocadinho maior. Mas. A mim foi forçado. Já desde muito. Menino ouve estilo de música. De nada vergonha e idade. Chama-se. Estou vivo. Música de nada vergonha e idade. Então, é sempre um obvio. Olha aqui um obvio. Um cabolovo. O cabolovo. O riquel antigo. Estou dando uma linhagem que só um obvio identifica. O riquel antigo. 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 Música de nada. Até mesmo. Música de todo mundo. Ele estava muito em alta. Ele estava muito em alta. Ele estava no mundo próprio. Ele não converteu. Minha está até arriscada. Quase. Fazer música só na crioulo. Tinha que metter-la em um francês. Ou mesmo que o inglês também. Que o inglês também é essencial na música. Mas o inglês gosta que você comece a ganhar esse espaço em relação com a francês. Atualmente que o Minha está... Já está vendo atrás. E o inglês também é de trás. Sim. Ele está fazendo ideia de sempre. Mas a pessoa com mais expressão e com tanta variedade. Hoje a gente me licita mais a força em inglês do que em francês, mas antigamente era totalmente o contrário. Até na BPM, por exemplo, velocidade e diferencial. Imagina, era só em 89, antigamente em 92, exatamente que zomba. Nossa, não tem 93, 94. Não estou falando que zomba. Já está 93, 94, 100, está mais 100. E isso usa falta, puxa para 100, então coisas alteram. Eu tive a falar há seis anos atrás, por aí, com o Toa Semer, em uma entrevista. Você está falando que, por exemplo, durante uma altura, eu tive a falar com o DJ, com uma música. Você está falando que a música fica mais complicada para uma outra. Para fazer aquela transição de uma música para aquela outra, aquele BPM que bate. Então, eu tive que adaptar a nova onda que você está bem naquela altura. E já está. Porque se não as suas músicas ficavam atrás, cada tocava. Claro, claro, claro. E estou semelhante que a gente está seguindo bastante. E próprio na casa do meu pai, na discoteca, eu tocava lá como guitarista. Quando eu não era pequeno. Imagina, ele como guitarista. Não, eu estou cansado. Sim, mas eu estou cansado. Não sei, mas eu estou cansado. Eu estou cansado, mas eu estou cansado. Eu estou cansado, mas eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou ouvindo tocar. Se você subir para algo que você costuma fazer sempre, você está sempre com essa guitarra. Ou tudo alguém está cantando. Então, é que ele mostra muito claro. Ele mostra, por exemplo, a grande parte do público, que ele apenas canta. Claro. Mas nada. Nem na videoclipe, repara. Nem na videoclipe. 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 Mas cada vez mais se repara que, por exemplo, atualmente, com música, o som da favor, no maior geral. É que convém que você deixa um single lá, se isso é um vídeo ou clipe. Sim. A imagem é muito importante. Antigamente, que era tão necessário. Antigamente, quando você lançava música, podia só lançar áudio. Todo alguém está ouvindo para dançar. Mas hoje em dia, todo alguém tem que fazer um vídeo para poder conectar com aquela música. Para as pessoas gostarem daquele vídeo e depois começar a ouvir aquela música. Sinais que você ouve aquela música. Uma ordem interessante. Mas hoje é aquele vídeo para poder... Aquele vídeo para poder... Aquele vídeo para poder... Aquele vídeo para poder... Aquele vídeo para poder ouvir aquele áudio. Para poder ouvir aquele áudio com que letra. Foi engraçado. Só assim que está pegando. Por isso que é basicamente obrigatório fazer um bom trabalho com videoclipe. E agora você namora mais do que aquilo que eu chamo de visualizer. Que é tipo um videoclipe de forma malandra. Só para ficar com uma foto estampada. Você apanha umas imagens bem pouco em movimento. Você tem repetição de início. Então deixa eu chamar de visualizer. Desde que tem aquele vídeo. Só para ficar com aquela foto estática. E aquela foto sim. E acho que é questão mesmo de marketing para acompanhar o mercado atual. Claro que sim. Para correr o risco de conseguir. Só está seguindo muito mais na intenção de ouvir vídeo do que ouvir aquele áudio. Então é só uma dinâmica interessante. Outra coisa também é que por acaso também foi toque que falava a mim na altura. É assim. Estava em um lugar instalado a todos. Uma música com cheiro. Uma pessoa com chimi. Como no meu corpo com chimi. E a pessoa com a visão que tem. A pessoa que está tendo a saber. Ah, que é ele. Então oi. E a gente está bem ali assim. É assim que é um conchê. É para ter medo de conseguir aquele assunto lá. Às vezes era bom que a conchê. Tinha momentos de palco, mas hoje em dia é solta pedido mesmo para concha. Mas antigamente também fazia gravação de música e era Teodoro de Cabeça? Era Teodoro de Cabeça e Teodinha. E muito menos acesso? E muito menos acesso. Hoje em dia, no tempo que avança o tecnológico, facilita muito o trabalho de todos os artistas, de todos os produtores. Como minha produção, para mim é excelente ter um pouco de tocar, um pouco de som lá dentro, um pouco de escolha e fazer muito incrível. Por isso que o som muda um bocado para o avanço tecnológico também. Mas tem aquela desvantagem, que sempre tem uma vantagem e desvantagem. O que é que uma tecnologia acaba para trazer cultura, essa evolução e dinâmica de produção musical? É trazer mais expansão, pessoas têm mais acesso, é rápido. Tem um rápido acesso para poder chegar a qualquer parte do mundo. Naquele momento, eles entram em telemóvel e não podiam ligar de ali para a América. Antigamente nunca tinha aqui lá. E quanto as desvantagens que boate, talvez, acaba para mim também, juntamente com o avanço de tecnologia? Nos dados, nas desvantagens, toda a gente pensa, se calhar é nos dados, que é que está muito exposto para o mundo inteiro. Porque às vezes nunca são móveis para ser utilizados. E quanto à qualidade de música? Boate, com o avanço de tecnologia, aumenta a qualidade ou diminui a qualidade? Aumenta a qualidade de música, de vídeo, imagens, aumenta definitivamente sim. Então concordo que aumenta muito. Porque tem aquele estojo que tem que fazer a coleção de CD, não? Tem, sim. Ainda tem de manhã guardado. Tem de manhã guardado. Tem de manhã guardado. Tem de manhã guardado. Tem mais de 500 CD, mano. Sério? Claro, mas se você está mais criança, tem de manhã guardado. Tem de manhã guardado para morrer relíquias de mel que antes de comer, eu tentava ser DJ também. E não conseguia, não fazia alguma coisa. E eu vou acumular CDs na altura que eu saíba. Música, a gente sempre ouve música, seja de onde que vem, qualquer parte do mundo. Por isso, eu vou colecionar minhas CDs. E você hoje está guardado. Um pouco que tem aparelho ou pode ir para um pouco de aparelho lá e ainda pode se tocar. Mas feminismo, como é que você lidava com a hora que você tem risco? Qualquer truque para aquele toque de limpeza? Para limpeza. Com sabão de lois, as vezes. Ah, sim? Claro que sabão de lois, a gente não fazia. Que ela nunca fez. Mas que ela riscava e te limpava aquele risco que tinha. A minha da poça era álcool. Álcool também. Algodão? Mas aquele sabão de lois era melhor que te limpava mesmo tudo. Nunca usam pensamento de sabão. Porque sabão nunca me fez. Até nunca fazia, no meu exemplo, na internet, o ministro da Cracomeda, por minhas de 2000, essa fazia dos minhas de 2000. Eu sabe qual que é a relação entre uma caneta e um cacete? Como eu acusava. Eu nunca fazia. Poxa para trás, tem muita caneta. Ela é na... Puxa para trás. Reverso. Mas é engraçado. Poucos têm conhecimento daquela época. E a de coisas também a força... com o avanço tecnológico, com que tudo acompanha. Por exemplo, um mês, caro, você tem bem a boa adaptação, parceria. Boca ficava, vou até estaciona, com aquele estojo, vou parar, para o SCODI, carcereira e quinha, com o seu apoio, vou pôr um saúdo, né? É o avanço tecnológico, hoje é um mês, tem o telemóvel, o SCODI, aquele que vou querer, vou pôr a toca. Muita conexão com o carro, tchau praia. Vou pôr no botiga, vou pôr, vou pôr, vou pôr... Sim, e já gosto nem muito do pên, porque esse cara, o mulher não gosta nem pên, é um caçamento difícil. Caçamento bem com o CD e quase nenhum com o pên. Exato, mas é engraçado, porque a dinâmica da tabata funciona. Mas um entende também que quanto mais compactado, como o CD, é compact disc, que é tchono. Agora, antes do CD, tive o CETI e também tive o que eu chamo de girarisco. Girarisco, vinil. Para mim, a diferença é que na vinil, porque eu consegui ouvir uma qualidade de instrumento extraordinária, como quanto na vinil, botou os instrumentos, cada um de forma boa... A forma de gravar era diferente. É mais... É mais... É mais... É mais limpo. É mais limpo. Sim, é mais limpo. Você conseguiu ouvir. É mais que banda ao vivo, quase. A forma de gravar naquela altura era diferente daquilo que não tem hoje. Hoje é tudo digital. Antigamente era tudo analógico. Você sabe que, por exemplo, às vezes a hora que o rapaz lá grava essas músicas, por exemplo, se é uma banda, era com muita mestria, porque se dava um coisa errado... Tudo de novo. Tudo de novo. E tinha que descartar aquele material, no caso CD ou girarisco, e é caro barato. É caro barato. É caro barato. Se não fosse caro barato, imagina antigamente que era mais caro ainda. Atualmente é só não. Dileta, botou na fãs. E pronto. Sim, mas mesmo assim, botou na finalização de trabalho. Não, não. Só foi atualmente. É só no computador da Dileta. Sim, eu já sei. Eu já sei agora, antigamente não. Antigamente não. O gatilho é luxo. Partiu vinil, não é? Sim. Então, a ministra fala também que às vezes, mesmo em questões físicas, a própria música, começa a perder um bocadinho de teor de qualitativo a audição. Por fato de cada vez mais, tem que estar compactado. 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 Sim. De uma certa forma. Então, isso é uma dista qualidade de teor. Aquele som, aquele mastering, aquele compactado, quase que pode, para dar um bom som. Só que antigamente era diferente. Bom, sendo que era a cave que tinha lá, com discoteca, entreguerida, que músicas que mais botou viva, se calhar eram aquelas populares. Não, eu via tudo, tudo, tudo. Ou tradicionais também. Estou com a teó lá. Na discoteca, música tradicional. Tudo, nos anos 83, 85, 87. Fala sério. Tudo tipo de música, desde reggae, zumba. Não, reggae e zumba eu entendo. Até antiliano, batucos, funanãs. Estou com tudo. Desde que eu trabalhava com a minha mãe, estava com todo tipo de música. A minha mãe começa a absorver com as músicas. E depois não tinha bandas que ia tocar com as músicas. Então é a mesma coisa também que a minha mãe. Tinha bandas que ia tocar com as músicas. A minha mãe, durante o dia, quando eu era pequenote, quando eu era ensaio, a minha mãe põe uma coisa no peito e pensava em uma guitarra para acompanhar-se. Tinha para ir uns 10, 12 anos para ir mais ou menos. Só era que a música era mais que absorve na infância. Absorve tudo o tipo, para poder aprender um pouco. E assim, um pouco mais na Kizomba. Mas o povo pensava que um dia cantava ou era intencionado? Sim, tinha na sangue. Não tinha ideia mesmo? Não tinha ideia na sangue. Só que eu só comecei a fazê-lo só a partir dos 18 anos. Então eu ainda tinha mais intenções mesmo, né? Não tinha vontade, mas um caminho que estava programado para lá. Um caminho de vida. E depois quando a gente não podia fazer alguma coisa, com aquele acidente, que a gente teve que ir a passar para trazer aquele letra, eu falei, não, eu gosto. Então começa a arrancar e começa a conhecer aquele mundo lá. Que é um mundo fácil, música. Que é um mundo fácil, que mora em qualquer tipo de profissão. Mas, eu adoro. E para os pais, você que está falando em relação à sua escolha de vida, que arte você conseguiu para a música? Como a mamãe com a pai, você às vezes está querendo usar mais certo? Sempre apoiando. Certo? Sempre apoiando. Sério? Você estava preocupado? Não, um trabalho mais certo? Não, mas eu falei assim, trabalho, mas vou fazer com música. Depois que eu falo, não quero focar só na música, mas não tenho trabalho. Por isso que eu apoio. Não tenho que ter trabalho, por isso sustento a minha própria música. E é assim que bate e evolui também. É assim que bate e evolui. Olha, outra conversa que tive por acaso com um artista chamado Paulinha, ele também que adora música. É um bom tempo que estou ouvindo falar dele. Hã? Já é um bom tempo que estou ouvindo falar dele, Paulinha. Está negativo ainda. Ah, boa, boa. Eu tive que comentar, por exemplo, coisas do mundo de música que o pessoal já tem, não soma da cortice, por exemplo. Para mim, eu não sei porque esse irmão foi sair. Não tinha casa, basicamente. Então, a única coisa é que eu falo assim, ah, se eu bebi um bocadinho de azeite, está abrindo a voz. Se eu pôr um grogo ou um pão de mel, mas aquilo está abrindo a voz. Você entende? Sim. Você está comentando aqui tudo? Você está comentando aqui tudo? Sim. Você está comentando aqui tudo? Você está comentando aquele azeite? Sim. Ou na janta, antes de ter um espetáculo, um copinho de vinho. Então, você está abrindo as cordas para você atingir as notas que você gosta de atingir. E é sempre bom isso. Também sempre enflar o que é lá. Mesmo... Se eu falar com aquele azeite, aquele grogo, o grogo já não te aconselhava muito. Então, vai mais para... Mas eu vou botar viva esse tipo de aconselhamento, né? Sim, sim. Claro que sim. Mas isso poderia ter, às vezes, um passaporte no meu pai. Mas, graças a Deus que hoje foi necessário. Algumas dicas coisas lá. Tem momentos que sim. Como se empanha um gripe, que tem um espetáculo. É bom pôr e que é para limpar logo direto. Ok. Que assim te ajudam a melhorar. E artistas que foram de boa influência? Principalmente quem é? É pá, tem Gil Semedo, naquela altura, também, Jorge Neto, Beto Dias. Pessoal de velha guarda. Siga com eles tudo. E depois, ao longo dos anos ali, vai até ter mais ídolos também. Tem Mica Menos, que é minha brother, que está a cantar sábio. Não esteve sempre junto. Paulo Tavares. É pá, é tchau artistas. E ainda quero conviver com eles. Dar outro exemplo. Nelas. Nelas, eu adoro. E agora eu trabalho com ela na Portugal. Foi uma emoção. Eu honra ele dentro do meu estúdio. Eu trabalho durante um bom tempo. Um ano, um ano e pouco, pelo menos. É tchau alguém. E ainda quero conviver com todos os artistas. E também com todos os artistas. Para não poder evoluir junto. Claro. E quem é que eu gostava de fazer um feature record? Se eu pudesse. No momento ali, qualquer um artista. É bem-vindo, que é para não poder... Lá está. Leva a música mais para frente. E que gênero que eu gostava de continuar? Que é que você está tendo? Aquilo que é zomba. Aquilo que é zomba. Eu sempre pertenço ao meu coração. Ele está dando motivação para um poder fazer. Igual se um poder mesmo muda. Muda um bocadinho também. Sim, ser um bocadinho mais versátil. E trazer coisas novas para o mercado. Que acho que já está na hora de fazer aquela prova. Tá certo. E como é que você criou aí o nome posicionado? No mundo de música. Ali na Calverde. E no sei lá. Dois anos mais ou menos. Gostava de conseguir. É para que... A gente espera que toda a gente valoriza. E está levando... Está dando carinho para morrer. E aquele fã... O que não tem que os fãs não estão sentindo. E aquele calor está dando mais motivação. Para não poder trabalhar. Por isso é trazer trabalho para se gostar. Em primeiro lugar. E para fazer o Cabo Verde subir. Na verdade é essa pergunta. Porque eu não comecei. Eu não referi na conversa anterior. Ou se está pretendendo em 2024. Já na 2024. Na 2024. Mês de março, né? Mês de fevereiro, março. Não está lança o primeiro. Primeiro assim. É uma linhagem que soma. Não tem que me nesse tempo da espera. É aquele que soma. É sempre bela. Não também muda um bocado. Que ele é surpreso. Para você. Para você. Já vi a minha parte. Não sei satisfeito. Mas. Que ele é uma pergunta que eu faço sempre. Na altura. E esse convidado. Que é. Tem alguma coisa que nunca pergunta. Mas porque eu gostava de falar dele. Fazer de conta a mãe. Fazer aquela pergunta. E esteja a vontade de responder. Não. Com essa toa hoje. Nada. Vou perguntar tudo. Sobre minha carreira. Minha vida. Minha história. Acho que também. Estadil. Agradeço. Agradeço. Para trazer. Para o mesmo dia. Para ter. Agradeço. Aquele amor. Que é exato. E para a fronte. Agradeço a minha manuzaquinha. Mais um mês. A boa também. E tudo. Que é ser todos. E em breve. Quando temos mais música. Nós vamos. Compartilha nas redes sociais, desde Jau Rock no Instagram, no Facebook, Jau Rock, D-J-A-U, Rock, ok? Magnitude Music Studio, nunca falo sobre aquele, que é aquele que queria falar também. Magnitude Music Studio, só põe Magnitude e nós conseguimos encontrar logo diretamente, ok? Que ele é minha editora, que nos monta na Portugal, não chama Magnitude, me com um amigo de meu que está lá na Portugal, não dá nome de Magnitude, que é algo que você vai criar aqui no Talebá. Monta Studio, que está bonito, tem alguém, tem os artistas que baila e grava, ultimamente não teve Maísa, teve com mim, Gama teve com mim há pouco tempo, como Fláunelas também vai, Duco também já vai lá, Duco original, Johnny Lima, seus filhos, pessoal de Angola, Zazá da Pi, e tchau alguém que estava aí, que ali é uma maneira de não produzir, e de não poder crescer tudo junto. Aquele marco ali é Sonho, siga na rede social, bota em conta, bota em conta, bota em conta tudo aquilo que não está fazendo. Tá certo, então, minha parte, então só resta agradecimento, espero que tenha mais oportunidade e tenha mais conversa mais à frente, ok? Obrigado, Cabo Verde. É isso. Fica direto. E para aquele outro lado, já você sabe, no Cabo tem aquela conversa ali com o João, e claro, sempre pode acompanhar na Íntegra, depois recorde-nos no YouTube, bota a tchau lá na Íntegra, então não se fica direto aqui na nossa partitura, e até lá, é nóis.